O humor indica que a Sony está construindo o verdadeiro Switch Killer, não é um Playstation Portal, nada disso. Ela voltando de fato para o mercado de console para bocanhar isso tudo que a Nintendo está conquistando, já conquistou e pode conquistar com o Switch 2. Isso pode ser uma ameaça muito grande para a Nintendo, é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo agora, mas primeiro vocês vão ficar com o patrocinador desse vídeo aqui, não sai do vídeo não, vê tudinho que está bem bacana. Vambora! Tá complicado isso aí, hein? Tá demais, cara, não sei mais o que fazer aqui. Já pensou em usar manual? Quem manda é manual, cara, hoje em dia não tem nada disso de livrinho, papelzinho, não, é tudo online agora, tudo na internet. Não, eu estou falando dessa manual aqui, para você usar na vida real, não no jogo. Eles têm tratamentos personalizados de combate à calvície, que ajudam aquela alavancada lá na sua autoestima. Vixe, esse eu estou precisando mesmo também, como é que faz? Aqui também é tudo online, não precisa ficar marcando consulta, ir para o consultório, nada disso. É só vir aqui no site deles, preencher um formulário que médicos e especialistas vão estudar o seu caso e te prescrever os produtos necessários. E, cara, não faz que nem vários homens por aí que deixam de cuidar da sua saúde, da sua autoestima. E aproveita que o dia do amor próprio está vindo aí e entra na hora. Mas funciona mesmo? Sim, você consegue ver resultados reais aqui no site deles, mas lembrando que esses resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso, segundo a sua prescrição. Vou acessar agora mesmo para sair dessa fase difícil aqui da vida real e daquele tapinha no visual. Vou te passar aqui agora o endereço do site pelo zap e usando o cupom DIGPLAY40, você tem 40% de desconto no seu primeiro pedido e frete grátis. Mas, ó, corre, hein, porque é por tempo limitado. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal DIGPLAY, quem fala é o Diego, chamo de volta para mais um vídeo. É isso mesmo, galera. Há rumores indicando que a Nintendo vai ter um concorrente aí no futuro. Talvez não seja um futuro tão próximo, mas o rumor indica que a PlayStation, a Sony, na verdade, está desenvolvendo um novo portátil. E esse portátil seria para rodar jogos de console de mesa. Seria um sucessor do Vita, mais ou menos, né, não um PlayStation Porto, igual a gente tem para poder fazer streaming. Não, seria de fato a volta da Sony no mercado de portátil. Vamos falar sobre isso aqui agora, beleza? Vou transicionar a tela para vocês, um, dois, três, e foi. Estamos aqui no site WFF Tech, que foi o site que trouxe esse rumor. Eu quero deixar uma coisa clara aqui de início. Esse rumor, ele não tem, assim, uma fonte mega fidedigna, vem de um YouTuber que eu nunca vi na vida, que fala de tech, fala muito sobre NVIDIA, fala muito sobre AMD, essas coisas assim, mais de processador, de computador e tal, tá? E ele diz que tem essa informação. E eu só vi vindo desse cara, né, essa matéria baseada no que esse cara falou, tá? E, assim, eu já vi várias vezes aqui no Brasil ou lá fora, algumas pessoas que pegam informações, pegam rumores de outros lugares e divulgam como se fosse próprio, né? E aí acaba sendo conhecido globalmente ou por alguns sites que eu até confio, que eu pego notícias para trazer aqui para vocês, como se fosse um verdadeiro leaker, mas na verdade isso está replicando o que outras pessoas falaram, né? Então, assim, eu não sei que nível que esse YouTuber é, se ele realmente tem informações privilegiadas ou se ele está vendo coisas no Reddit da vida, no Zell Gaffel, nesses fóruns do submundo e trazendo como se fosse a informação dele. Mas, basicamente, tem duas coisas aqui que a gente tem que deixar clara. Uma é o que ele diz que 100% de certeza ele tem, que a AMD fechou um contrato com a Sony para poder trazer um novo dispositivo portátil e também um PlayStation 6. PlayStation 6 que, por sinal, a gente sabe até que já está em desenvolvimento, alguma coisa dele, porque a gente teve uma Station of Play que foi muito boa, por sinal, que o Kojima foi lá falar sobre o Death Stranding 2 e logo depois falou de um novo jogo que vai estar em desenvolvimento, logo depois de Death Stranding 2, que vai revolucionar o método de jogar videogame, vai misturar com filmes, etc, e vai ser um jogo de espionagem a la Metal Gear, né? Que está fazendo parceria com a Sony, mas esse jogo só vai vir para a PlayStation 6, para o próximo console da Sony, ou seja, já tem jogo de PlayStation 6 sendo anunciado no metade da vida do PlayStation 5. Muito louco, né? Mas, enfim, esse rumor desse cara aqui, ele fala que 100% de certeza que a AMD fechou um contrato com a Sony para poder ter um dispositivo portátil e um PlayStation 6. Esse dispositivo portátil, ele está no seu início de desenvolvimento, de planejamento, tá? Então, assim, eu já li a matéria aqui, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar na descrição, tá? Mas eles falam que nada iria acontecer no mínimo em dois anos, tá? No mínimo em dois anos esse console não seria divulgado, não seria lançado aqui, alguma coisa assim, tá? É... mas, enfim, pode ser, e ele fala também que pode ser, que ele venha como fazendo parte da família do PlayStation 6. Talvez ele atrase um pouco mais, né? Porque também a gente não sabe quando o PlayStation 6 vai sair. O PlayStation 2 saiu em 2022, né? Foi em 2021? 2021? É, não lembro mais agora. Então, assim, o PlayStation 5 meio que está na sua metade da vida pensando numa vida, num ciclo de vida de um console normal. Não num Switch, por exemplo, que está entrando no seu sétimo, oitavo ano de vida e ainda está vendendo muito, né? É, então, assim, daqui a dois ou três anos pode ser que ele já seja pensado para ser lançado junto com o PlayStation 6. E, cara, o rumor... o que ele fala que tem 100% de certeza é isso. Agora ele especula algumas especificações, mas ele não sabe nada de especificação, tá? Então ele fala que seria uma especificação suficiente para quê? Para ser compatível com PS4 e PS5. Jogos de PS4 e PS5. E aí, esse compatível seria, nativamente, todos os jogos de PS4 rodariam nele e alguns jogos de PS5 teriam que ser adaptados para ele. Isso é tudo pura especulação. Mas uma coisa que ele fala e que eu concordo e que faz sentido é a Sony voltar para esse mercado, né? Por quê? Eu falei isso no meu vídeo anterior, se você não viu, vou deixar aqui nos cards, onde alguns analistas não acreditam que o Switch 2 vai ter o mesmo sucesso do Switch 1, tá? E lá eu explico o porquê que pode sim ter. Dá uma olhadinha nesse vídeo, tá bem legal. A galera não viu muito ontem. Ontem o YouTube distribuiu mal e porcamente os vídeos. Dá uma olhadinha aqui nos cards, tá? Eu falo lá o seguinte. Hoje o mercado de games, o mercado de portátil, tá voltando. A gente vê aí Stream Deck, a gente vê aí Rogue Ali, a gente vê um monte de portátil chinês, a Sony mesmo lançando o PlayStation Portal e a Nintendo fazendo sucesso desde 2017, um console em 2024 que vende muito, mas vende muito mesmo. Hoje não vende mais do que o PS5, mas passou 6 anos vendendo mais do que os consoles da 8ª e 9ª geração, né? Significando que a galera abraçou um console híbrido. Mais do que isso, ou além disso, ou parte disso, a galera abraçou o quê? A galera percebeu que tinha necessidade de quê? De jogar jogos iguais. Seja no portátil, seja no console de mesa. O que eu quero dizer com isso? Quando você tinha o PSP ou o PS Vita, quando você tinha o Nintendo DS ou o Nintendo 3DS, haviam jogos da mesma franquia diferentes para um dispositivo portátil e para um dispositivo de mesa, né? Nós tínhamos o, sei lá, o Uncharted para o PlayStation 4 e o Uncharted para o PS Vita. Era o mesmo jogo? Não. Era um Uncharted X e um Uncharted Y. God of War era a mesma coisa. E quando a gente vai para a Nintendo, também. As franquias Mario tinham Super Mario 3D World e Super Mario 3D Land, né? Então, assim, tinha um Dimension 1, que saiu para GameCube, que era um console de mesa. E tinha um Dimension 2, que saiu para 3DS, que era um console portátil. Então, assim, a gente tinha diferenças entre os jogos portátil e de mesa. Quando o Switch veio, ele veio mostrando que era possível você jogar jogos do port de console de mesa num dispositivo portátil. Seja Toy Party, seja First Party. Jogos de terceiras, como Skyrim, né? Como The Witcher 3. Mais recente, Hogwarts Legacy Mortal Kombat 1. Ou jogos da Nintendo, Mario Odyssey, Pokémon, Zelda Breath of the Wild e afins. Então, a Nintendo unificou seu time de desenvolvimento. A Nintendo unificou os seus consoles para que seja possível você ter um console só. Você não precisa escolher qual console da Nintendo você vai comprar. Você vai comprar um só. E ali você vai jogar jogos do nível de console de mesa, também na palma da sua mão, nessa metodologia híbrida. Então, hoje o Steam Deck faz sucesso, o Rogali e outros consoles portátil que saem. Por quê? Porque o pessoal viu a necessidade que tem de jogar jogos, além de sentar no seu computador ou no sofá de frente para a TV, na palma da sua mão num portátil. Não quer mais jogar jogos piores no portátil. Não quer mais ter jogos específicos para o portátil. Não quer um console portátil que não rode os mesmos jogos do console de mesa. Eles querem jogar os mesmos jogos na palma da sua mão. Então, ainda há mercado para isso. A Nintendo mostrou... A Nintendo trouxe esse mercado híbrido, mostrou que esse mercado é bastante desejado e várias outras empresas estão tentando morder uma fatia desse mercado. E eu não duvido que a Sony faça isso também. Porque a realidade do mercado hoje é diferente da realidade do mercado do Vita, que ela abandonou porque ninguém quis comprar. Hoje a galera quer sim jogar jogos de forma portátil. Mas quer jogar aquele mesmo jogo que roda no PS4 e PS5. Quer jogar no dispositivo portátil. Então, assim, há mercado para isso. E se a Sony conseguir fazer um dispositivo que rode, o cara tem uma conta só, tá? Uma conta Playstation. E nessa conta Playstation, a PSN dele, ele compre um Resident Evil 4, por exemplo, Remake. E ele vai conseguir rodar esse jogo no Playstation 5 dele. E quando ele for querer jogar no portátil, ele vai conseguir jogar no portátil dele nativo e não vir streaming igual ao Playstation Portal, isso vai ser um grandissíssimo concorrente para a Nintendo. Grandissíssimo concorrente para o Switch 2. Se isso de fato acontecer, tá? E isso aí viria mais ou menos na metade da vida do Switch 2. Que eu acredito que vai lançar esse ano. Tudo indica que vai lançar esse ano. Então, assim, a Nintendo já lança o Switch 2 hoje. Se isso aqui for real. Se esses rumores forem reais. E a Nintendo tiver essa informação. Ela já lança com essa preocupação. E se isso aqui acontecer, é o primeiro grande risco que a Nintendo tem. Porque Steam Deck não arrisca, não bota em risco o console, a proposta da Nintendo. Porque Steam Deck são jogos de PC e ele é completamente portátil, né? Steam é aquele, o, 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 a Rogali também e todos os outros. Porque, primeiro, não tem os jogos da Nintendo. Segundo, eles não são 100% híbrido. E terceiro, é, é, o público-alvo é mais aquele galera de PC entusiasta do que o do próprio Switch. Tanto que, o Switch não foi ameaçado. Os grandes First Party da Nintendo, os exclusivos da Nintendo, continuam fazendo o Switch ser um console muito vendido. E a proposta dele de poder jogar tanto no seu sofá de casa, quanto na rua ou na sua cama deitado no modo portátil, também chama muita atenção. O Switch ainda vende muito. Por mais que o Rado seja mega defasado, o console ainda é muito desejado pela sua proposta e pelos seus jogos. Então, se a Sony lançar uma proposta parecida, com os seus jogos também poderosos que ela tem, né? Suas franquias valorizadas que ela tem, imagina jogar um Spider-Man Mobile, Wolverine, né? Um Horizon Zero Dawn, um Horizon Forbidden West, um God of War. Junto com os outros consoles, Free Party, tudo na mesma conta, comprando o jogo uma vez só. Acredito que isso aqui tem muito potencial e pode ser o primeiro e verdadeiro Switch Killer que a Nintendo vai ter que lidar no futuro. E você, o que acha sobre isso? Acha que realmente pode atrapalhar as vendas do Switch 2? Acha que isso pode acontecer? Faz sentido a Sony querer voltar para esse mercado de portátil? Te preocupa o futuro do Switch 2 tendo um concorrente da Sony no mercado? Não aconteceu isso com o Switch 1. Nem a Microsoft, nem a Sony lançou nenhum concorrente do formato híbrido, do formato portátil. Será que isso vai acontecer com a era do Switch 2? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Beleza, galera? Links da manual vão estar na descrição. Se você quiser dar aquele seu tapa no visual, acessa aqui o link da descrição. Use o cupom DIGPLAY40 para você ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido. Beleza, galera? Me segue nas notícias sociais, arroba canal DIGPLAY no Twitter e no Instagram. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!